E aí eles vêm chegando a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Está aberta a quinta etapa da temporada da Stock Car Pro Series aqui no Velopark. Já larga e larga muito bem ali o Gabriel Casagrande já teve porta com porta. O Felipe Batista já passa reto ali na curva 2, tem que segurar a onda, tem que devolver posição. Vamos rever aí a largada de prova e aí a disputa do Casagrande ali com os outros. Já jogou pra dentro aqui o Casagrande e tomou a posição. Essa câmera vai mostrar bem pra gente, olha esse passamento dos carros. Tudo isso aí vai sendo mostrado na sala dos comissários também. Eles vão usando a tecnologia da Intelbras pra analisar a largada, pra ver se a galera manteve o distanciamento conforme o combinado. E aparentemente sim, olha essa imagem aí. Acende ali a luz vermelha. E aí vamos por conta da direção de prova, a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Vamos pra corrida 2 aqui no Velopark. Já deu uma fritada de pneu, já passa reto ali o Nelsinho Piquet. O Guilherme Salas vem, vem junto com ele, Matias Rossi tem que segurar no freio. O Salas vai tentando por fora pra ser o líder de prova, o Nelsinho se defende. O Matias Rossi tenta tirar proveito. Já coloca de lado ali com o Guilherme Salas pra ser o segundo colocado, Matias Rossi. Aqui atrás tem briga ali do carro da Blau. Aqui atrás tem briga ali com o Guilherme Salas pra ser o segundo colocado. Aqui atrás tem briga ali com o Guilherme Salas pra ser o segundo colocado. O que é isso?